Ative o sininho para receber mais vídeos Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Já estamos aqui com o buildão da galera E como convidado eu tenho o JazzGhost E temos o Turbo que está aqui também Ajudou a gente, construiu lá Ficou esse terceiro né Jazz Foi em terceiro lugar mano, mas quem ficou em primeiro será? Essa é a dúvida Quem será que ficou? Eu ou o JazzGhost galera? Então galera, já faz o seguinte Estoura o gostei, vou bater 10 mil gosteis nesse vídeo E posta aqui embaixo antes de terminar o vídeo quem ganhou, tá certo? Então é isso, fique com o vídeo Vai Então vamos lá JazzGhost Que o tema, ai que tema Mano, eu morro de medo Eu também não gosto de mexer com esse trem não Eu respeito, eu fico na minha, tá ligado? Nossa Eu não gosto desse tema Eu tive uma ideia Mano, eu tive uma ideia Não, é que galera, é assim, o JazzGhost ele vai dar aula né E eu vou tentar fazer alguma coisa Não, não sei se o meu vai dar certo também não É um tema que eu não sei fazer de verdade Eu vou falar pra vocês galera, eu não sei fazer fantasma Uma vez eu tentei fazer um vídeo de verdade de fantasma Eu abandonei a partida Falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Galera, confissões de JazzGhost, mano Sério né mano, reconheço, reconheço Mano, eu sou Eu sou humano, Pocão Ele abandonou a partida de Bildão, galera Ah não É nem a partida do Bildão, mano Não, mas eu abandono Já aconteceu de abandonar partidas Natural, natural É um processo natural que entende o ser humano Que vive num mercado capitalista Abandonar a partida? É, ué Aqui Mas eu tive uma ideia legal, mano Ô galera, se vocês escutarem algum barulhinho É o Cris, tá? Que ele tá brincando E eu não acho certo Interromper a brincadeira do meu cachorro Cachorro, cachorro Deixa meu cachorrinho brincar, mano Deixa os garotos brinca Deixa os garotos Jazzão, Jazzão Mas minha ideia foi legal, viu Pocão Se eu conseguir executá-la 100% Eu vou falar assim Opa, executei ela 100% Ué Você tem ideia, eu tava só fazendo o cenário Agora é o Fantasma, Jazz Ah, legal Vamos cantar a música comigo Qual? Qual, qual música? Paranapapana Parananana Por que Parananana The Neighborhood Você não sabe essa música? Você não conhece? Jazz, eu não sei em inglês We're gonna call Ghostbusters Ah, caça-fantasmas É Tem a geleia, né Exatamente And don't look good Tell Moeba Será, galera? Que daí que saiu a Moeba? Pode ser, viu Pena 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 Papapana Jazzão Não sei se isso daqui vai virar um fantasma não, velho O Fantasma da Pesada Quase fiz uma bingula aqui no meu fantasma sem querer Uma bingula Bingula, Spock Sério? Que você falou essa palavra comigo? É, mano Se você já vazou a bingula do Léo Stroud Agora estamos aqui, ó Bingula do meu fantasma, mano Bingula Tá aí Você nunca falou bingula? Nunca falei bingula Galera, é que minha mãe não ensinou eu falar Piu-piu Passarinho É, era a bingula Ah, pô, que o meu tá dando certo, rapaz Jazz, meu Eu tô tentando arrumar aqui porque tá tenso, velho Aí eu vou botar até uma plaquinha aqui pra deixar claro quem que é, né Porque Vai que, né Dois minutos, mano E eu não sei o que fazer, Jesus Mano Eu vou fazer isso daqui, ó Caraca, mano Não tá ficando bom, não Mas a gente dá o jeito, JazzGhost É isso aí, meu amigo Esse é meu amigo camarada É, mano Eu quero pelo menos ficar entre os três, mano Aí eu fico feliz Pode ir par, irmão Tá ligado, mano Tô tentando demais, tá ligado, mano Pode ir par Tranquilo Ô, deixa eu pegar o bloco, por favor Aqui Ai, galera Ô, Jazz O meu tá ficando legal, mano Tá ficando legal Ah, que bom, mano Parabéns Agora, o que que eu preciso? Eu preciso daquele Eu não sei muito bem o nome daquela seca de pedra, sabe Seca, Bolsonaro Kubler 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 Aqui Aê, moleque Ai, falta um minuto, mano Ah, eu fiz uma lapidezinha atrás do meu fantasma De buenas Feinha Muito Mas É o que vale a intenção, né É verdade, meu amigo Spock, querido Com certeza, Jazz O que eu tô fazendo aqui Tô cheio de intenção aqui Só que Não sei se vai dar certo O que eu tô fazendo aqui É só Temático, mano Porque eu não sei muito bem o que eu tô fazendo, não Ai, meu pai do céu Não faz isso comigo Tá acabando Tá acabando E, galera Isso daqui que eu tô construindo Não é nenhuma zoeira Nada, tá É só por causa do tema Tá Ai, 15 segundos, Jazz Acho que Deus quiser, mano O meu até ficou bonitinho, hein Ficou bonitinho, hein Oi, oi Alô É, mais ou menos, Jazz Bem mais pra menos Olha o meu aí, ó Ah, foi legal, mano Eu gostei, seu fantasma Olha lá Você viu Eu fiz o bagulho ali, ó Vai brincando Tá bonito, olha Vamos ver se o fantasminha é camarada Ah, foi legal Faltou a cara dele, né, mano É É, faltou uma carinha, né Ah, não Aqui, ó Eu não tinha visto Eu vou dar um good Eu gostei Não, é que daqui não é meu 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 Não, é que daqui é um fantasma É, é um fantasma Mas eu vou dar um ok Não, esse guest tá bem magoado, né É Esse é um fantasma muito alegre Não, não, não Mano, daqui é um fantasma Cabeça de faca, lá, ó Saí louco, cachorro Cadê? Olha, ia contar até de noite Ah, que bonitinho Vamos falar que tá igual o seu, Jess Não, meu não é assim, não Meu é outra coisa, velho Outra viagem É um fantasma transparente Mas qual é a frente dele? Ele fez fantasma na Diego Gornal Ah, tá bem bagunçado, velho Ah, que legal Olha só o Jessão Mas galera É verdade Vai ter uma operação aqui Ah, que legal, velho Que bonitinho Deixa eu ver É um fantasma Então tá, né Não, Jess Daqui a pouco, mano Não dá, velho Não dá Ele é um ok Ele é um ok 5 minutos fazer isso Olha o meu aí, ó Caraca É o Herobrine fantasma Só que eu não sei se o Herobrine já é um fantasma Mano, olha isso, velho Olha, é apelão demais, mano Pra que fazer isso, galera? Ah, que legal, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, gostei, gostei, mano Gostei Deixa eu ver aqui Amo você, Spock Jazz Ghost Ah, que legal Que isso? Tinha uma guerra de... Baby Ghost, mano Ah, curti, mano Curti, curti Legal, velho Curti Galera, é assim... Olha, velho Olha a boca Eu julgo mais assim pela... Como que eu posso falar? Pela criatividade Não precisa ser nem bem executado Esse daqui eu não tô entendendo muito não Mas... É uma aromba, mano É um fantasma maromba É um fantasma... Quê? Não, não Esse é um fantasma muito criativo Você dá ponto com criatividade Pra como você falou Não, Jazz Mas o que que é? Parece um chuchili Olha Aê, mano E o tubo Olha esse Olha, Jazzão, galera Olha isso, mano Olha isso, mano Vou te falar, viu Mas, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de apoiar, galera Deixando o seu gostei aqui embaixo E se você quer a volta de buildão Só comente aqui no vídeo A volta E caso você não conheça O canal do meu querido amigo Jazz Lá tem construções bacanas Assim como ele fez Se inscreva lá no canal dele Jazz, quer falar alguma coisa? Galera Não esqueça de deixar o seu like Até pra gente voltar aqui no canal Do meu Spock querido Então, tasca de like esse vídeo aí, galera Conto com o apoio de vocês Então é isso, galera Um forte abraço Do Mano Pó Falou! Falou!